Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cozinha da Zeta. Hoje a gente está gravando um vídeo um pouco diferente. Hoje nós viemos aqui num parque aqui da minha cidade, onde as pessoas fazem caminhada, as crianças brincam num parquinho. Muito bonito, muito bonito, muito gostoso aqui. Nossa, é uma maravilha aqui, é lindo. E aqui tem várias árvores frutíferas e a gente vai ver se encontra alguma coisa. Então nós vamos caminhando e mostrando as coisas para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Aqui é onde o pessoal faz academia, as crianças lá em cima brincando, parquinho. Aqui é uma maravilha, aqui é lindo demais. Trouxe. Aqui é uma maravilha. Nossa, eu amo estar aqui. Ó, fresquinho, gostoso. Olha ali, já vi uma árvore frutífera. É, parece que tem alguns. Aqui é o pé de cajamanga. Essa é uma fruta que eu não esperava nunca encontrar aqui. Não esperava encontrar essa fruta aqui. Essa é a fruta do Nordeste. Ó, o pé caiu tudo já, ó. Olha aqui como é linda. Tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui a gente faz um suco delicioso e nutritivo. Ó, delícia. A gente vai recolher alguns que estejam bons e vamos... Em casa a gente faz um suco e mostro pra vocês, tá bom? Que lindo, olha. Ó, pessoal, faz tempo que deu, né? Então, cheguei atrasada. Mas, ó, eu catei o suficiente. Dá pra fazer um suco. Em casa eu mostro pra vocês. Muito lindo aqui, viu, gente? Olha que coisa maravilhosa, gente, olha. Eu amo a natureza, amo as árvores. Ó, o bambuzal. Amo o bambuzal, amo. Ó, que coisa linda. A verdade é de abraçar, assim, ó. Abraçar eles, assim. Ai, amo, 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 amo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Meu pai abraçava as árvores. Lá em casa tinha um pé de pinheiro. Aí ele abraçava, fica, chega e fala assim, ó. Aqui, ameixa silvestre. Coisa linda. A natureza é linda demais, né? Olha, tem tem, vai verde. É lindo demais, meu Deus. Eu me encanto. Aqui é um bicho de caminhado das pessoas, né? Vem pra cá pra caminhar. É gostoso, com fresquinho. Ah, é muito gostoso, né? Olha que delícia. Fresquinho, as pessoas, os bom dia. É tão gostoso da bom dia, né? Agora estamos chegando na ponte. Aqui é a ponte. Ah, é uma ponte comum. Eu gosto das pessoas vêm pra cá pra tirar foto. Escrever os nomes aqui nas madeiras. Olha. Olha que coisa linda. Olha que paz. As pessoas colocam os nomes aqui, os namorados. E agora nós vamos encerrar a gravação aqui, tá? Já, já nós estamos em casa pra fazer o suco pra vocês. Pessoal, chegamos do passeio. E agora vamos fazer o suco pra vocês. Alguns cajamanga. Vamos acrescentar um pouco d'água pra poder bater. Pessoal, elas têm um caroço, sabe? Mas a gente tem que bater com tudo, tá? Agora eu vou adicionar o açúcar. Pessoal, agora vamos coar. Agora vamos provar. Olha que lindo a cor. A cor fica linda. Amarelo lindo, ó. Olha que cor linda. Vamos provar agora, né? Muito bom. Gostoso demais. É um doce, assim, doce mezedinho. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí E aí E aí